Conhece Ilha Bela? Essa ilha é a 3 horas de São Paulo? Cola aqui com a gente nesse vídeo e você vai conhecer um pouquinho sobre ela. Fala galera, Crudin Junior aqui. Aline, soluciona aí? Vai, trouxa! Fala galera, Crudin Junior aqui, Aline gravando. Somos o casal mágico, bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso YouTube. Se você não conhece, acompanha a gente lá no Instagram. Postamos tudo, a gente dá dicas, fala sobre viagens, gastronomia. Tá muito legal lá. Hoje, continuando a nossa viagem, onde que a gente tá? Ilha Bela, estado de São Paulo. Tá mais ou menos cerca de 3 horas da capital. A gente pegou um carro lá, desceu pra cá, fez uma travessia na balsa, que vocês vão ver agora. E acompanha então com a gente essa viagem. Vamos percorrer aqui alguns restaurantes, alguns lugares turísticos. Acompanha com a gente, tá muito legal. Desembarcamos aqui em Guarulhos. Agora eu tô aqui procurando a Aline. Hoje é o dia da pane do WhatsApp, Instagram, Facebook. Então as conversas nossas estão sendo só pelo telefone mesmo, do jeito antigo. Ela tinha despachado a bagagem dela, eu tô chegando lá pra ver se eu consigo encontrar com ela. Conseguimos aqui ó, comendo um pouquinho. Muita fuga. Pausa aqui né, no aeroporto. A gente ir lá no Localiza, onde a gente reservou o carro, pra descer pra Ilha Bela. Então nós vamos procurar aqui onde que é e mostramos pra vocês. Acabamos de chegar aqui na Localiza. A van demorou uns 5 minutinhos depois que a gente saiu do aeroporto. E já pegamos um carro aqui. Então partiu Ilha Bela. Acabamos de chegar aqui na fila da travessia pra balsa. Deixa eu ver. 9h15. Gastamos mais ou menos umas 3 horas. Isso porque choviou no meio do caminho. Pegamos muita neblina. Mas a estrada é muito boa, bem sinalizada, tranquilo de dirigir. E agora tá com um aviso ali. Travessia lenta devido a fortes ventos e força da maré. Então a gente vai ver como que tá. Pelo visto a gente chegou, tinha acabado de sair uma balsa né. Já que a gente é o segundo carro aqui dessa nova fila. 19 reais por carro a travessia. Então é na hora que a gente passou aqui. E vamos aguardar pra gente ver. Como tá de noite, as imagens provavelmente não vão ficar muito boas. Mas a volta nossa é de dia. Então a gente consegue ver e mostrar pra vocês também. Menos de 10 minutos de espera. A gente entrou aqui na balsa. Já tem muitos carros. Deve ter uns 20 carros aqui mais ou menos. Não sei se espera encher, como que é. E vamos aguardar. Mas a chuva ela deu uma diminuída. Tá só a chuva escando agora. Não sei como que tá pro lado de lá. Já que a placa tava falando que a maré tá alta né. E por conta da chuva. Vamos ver no meio do caminho. Terminamos de fazer a travessia. Deu um pouquinho menos de 20 minutos. Tinha a opção tanto de ficar dentro do carro. Quanto de descer. A gente preferiu ficar no carro. Por conta da chuva também. Mas nada, nenhum problema na travessia né. Não balançou demais nem nada. Por conta da chuva. Então já vamos descer. Chegando aqui em Ilhabela. Vamos conhecer. Ver o que que tem aqui pra gente fazer agora. Vamos procurar um restaurante. Quase 10 horas de uma segunda-feira. Vamos ver se a gente acha alguma coisa legal. O nome dela é Daniela. Sabe? Vai. Isso é a casa mais bonita pra parecer preto e branco. Temos uma andada aqui na cidade. E a maioria das coisas fecha às 22 horas. Repetindo. Estamos numa segunda-feira. Não sei como são os outros dias. A gente não olhou ainda. Achei uma hamburgueria aqui. Que fecha às 23. Rampazo. Então aqui pedimos um... Olha que legal. Uma Coca-Cola. E um H2O num copinho da Colorado. Isso é que é combinação boa. Mas aí já pedimos um hambúrguer aqui. A gente pediu um hambúrguer de linguiça. E eu pedi um de carne. Tem que ser carne. Aí vamos ver como que é o hambúrguer de Ilhabela. Então eu falei que a Aline pediu um pão com linguiça. A gente estava esperando um pãozinho de sal. Com linguiça. Olha o que que chegou aqui. Uma baguete. Uma baguete. Não consigo comer não. E aqui o meu. Que eu pedi um hambúrguer de mesa. E vamos ver. Mas está com a cara muito boa hoje. Nosso primeiro dia em Ilhabela. Chegamos ontem à noite. Hoje é o primeiro dia. E olha como está o tempo. Chuva. Muita chuva. Frio. E não deu praia. Definitivamente não dá praia. Passamos aqui só para dar uma olhada no mar mesmo. Mas a gente está indo visitar o centro histórico. Chegamos aqui no centro histórico. Ele está aqui atrás da gente. Já vamos lá para conhecer também. Mas antes. Olha aqui a vista que a gente está tendo de frente. A gente está tendo de frente. Descobrimos aqui a gente. Está cheio de peixinho. Tem um aqui lotado. Aqui também de baixo. Está bonito. Muito bonito. O centro de Ilhabela é cheio desses lugares super aconchegantes, bonitinhos. Dá vontade de se sentar e passar uma tarde por aqui. Estão começando a caminhada nossa. O mar está ali do outro lado. Paramos aqui para tomar uma cervejinha. Bar São Paulo. O bar São Paulo. O que a gente achou interessante é o cardápio. Ele é o jornal do estado de São Paulo. Então aqui tem algumas notícias sobre a região. Por exemplo, a maior campeonato de vela oceânica da América Latina. Tem Nisim da Bela. E cada local é como se fosse parte do jornal mesmo. Então a gente achou bastante interessante. Paramos aqui. E daqui a pouco vamos continuar nossa caminhada aqui pelo centro de Ilhabela. E daqui a pouco vamos lá. E daqui a pouco vamos continuar nossa caminhada aqui pelo centro de Ilhabela. Paramos para almoçar. Achamos aqui o Ilha do Camarão. Uma vila gastronômica aqui no centro histórico de Ilhabela. Tem quatro cozinhas diferentes. No almoço funciona uma só. Mas de noite tem parrilha, tem pizza, tem uma cozinha asiática. Bastante interessante parece. E resolvemos pegar hoje um camarão aos quatro queijos. E aí vem com um arrozinho e batata palha para acompanhar. Parece que ele está bastante saboroso. Agora vamos experimentar porque a gente está com fome. Estamos aqui na Pedra do Sino, uma das praias famosas aqui. Hoje a gente resolveu não entrar na água porque as ondas estão muito fortes e a gente ficou com medo. Então, preferiu só ficar dando uma olhadinha. Mas bonito aqui. Nós chegamos agora em uma parte da cidade que tem uma coleção de obras de arte intitulada Paixão. São 46 estátuas, todas de aço. Elas têm aproximadamente 3 metros de altura. São de aço inox. E elas representam a Saga de Cristo na Via Cruzes. Então, essas 46 imagens, elas retratam todo o caminho que Jesus Cristo percorreu até chegar no Calvário. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. Hoje aqui em Ilha Bela está chuva, frio. E nós vimos uma voltinha pelo centro histórico. Fizemos um tour. E ao chegar no nosso hotel, nós passamos na porta de um restaurante uruguaia que chamou bastante atenção. Então, nós resolvemos ir jantar aqui hoje. O ambiente é super aconchegante. Foi uma noite friozinha. Tem um foguinho ali atrás. E o que mais chamou a atenção foi a pizza uruguaia, que é uma pizza quadrada que eles servem. E aqui também tem cortes de carne, tem farrilha. E de entrada vieram uns pãezinhos bem quentinhos para comer com uma manteiga da casa. Por enquanto, a gente super recomenda. Estamos curtindo. Já chegou a nossa pizza. E vejam que belíssima. Nós escolhemos uma pizza que o nome dela é a Ilha Bela. Ela tem brúrgula, camarão, mante de tomate quente e uma pizza de pato queijos. Linda, né? Hoje, contrariando as expectativas da previsão do tempo, solão, ali tem algumas nuvens, uma neblina, mas agora são quase 13 horas, está um solão aqui. A água lá não está tão fria, ela está gostosa. A Ilha achou o contrário, mas está bom. Eu vou mostrar um pouquinho aí para vocês como que está bonito aqui nesse segundo dia, totalmente diferente de ontem. Hoje o tempo também não ajudou muito. Olha ali, agora não está chovendo. Mas o tempo está bem feio. A gente veio almoçar escolhendo o restaurante pimenta de cheiro. Aí de entradinha a gente pediu um bolinho de bacalhau. Já veio uma saladinha antes. E aqui uma pimentinha com uma farofa. E aí a gente escolheu os pratos principais. A gente escolheu o prato executivo da casa. E olha o tamanho que ele vem. Eu escolhi um polpetone, a parmegiana. Ele vem acompanhado de arroz e fritas. A Aline escolheu uma moqueca de camarão. Também vem com arroz e fritas. No meu caso aqui tinha feijão também, mas eu até falei que não precisava por causa do tanto que vem. E está com a cara muito boa. Achamos aqui uma relíquia. Telefone a cobrar, né? Orelhão. Telefone a cobrar? Telefone público. É o famoso orelhão. Não sei nem se ele funciona. Funciona. Vou tentar ligar para o meu pai. Deu o ocupado. Acho que não quis atender, não. Mas olha, funciona. Nem completou a ligação, mas deu sinal. Então, aqui em São Paulo ele deve funcionar. Relíquia. Relíquia mesmo. Relíquia mesmo. A nossa última noite, aqui em Gabela, a gente resolveu comer um crepe, é creperia na areia, muito bonito o crepe, vem com acompanhamento aqui de manteiga, salsinha e alho, agora que eu vou passar por cima dele, enquanto ele está quentinho, que derrete, vamos fazer o teste, realmente, vai derretendo todo, esse meu crepe aqui, eu escolhi ele de carne seca, com cheddar e cebola caramelizada, a Lino escolheu um de moçarela de búfala, com manjericão e tomate. Chegamos, estamos na fila, agora, agora é hora de ir embora, bom dia, hora de ir embora, chegamos aqui na fila da balsa, hoje um pouquinho mais cheio do que a hora que a gente chegou, ela já está até começando a andar de novo, estava chuviscando, agora parou de chuviscar, vai dar para mostrar para vocês como que funciona a travessia, a gente na chegada estava de noite, agora super tranquilo, acompanha aí. A gente veio lá na frente, Ali é a cabine, é onde fica o pessoal que faz a travessia, a gente esqueceu de falar, é super seguro, é aqui, não sei se vocês conseguem ver, tudo cheio de bote salva-vidas, super tranquilo, para caso haja alguma coisa, então tem tudo sob controle aqui, vou dar uma geral para vocês verem. Agora a gente está acabando a travessia aqui, pelo que eu estou vendo, deve estar faltando uns dois minutinhos, a gente já está próximo ao continente, de novo, travessia super tranquila, vou deixar vocês com algumas imagens de como ela funciona, nosso próximo destino, São Paulo, vamos fazer algumas coisas legais para vocês acompanharem, Enquanto a gente não chega lá, aproveita, curta esse vídeo aqui, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para receber as notificações, ficar por dentro de tudo que a gente posta, não se esqueça também de acompanhar a gente no Instagram, a gente posta tudo com mais detalhes ainda sobre nossas viagens, a gente fala de gastronomia, dar dicas, vai ser muito legal ter vocês lá. Então, até São Paulo, gente! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho